Música Estamos na comunidade do Guaporé nesta noite de sábado, onde ocorreu uma fúria da natureza, uma chuva de granizo deixou várias famílias desabrigadas, casas destelhadas. Vamos falar com uma senhora que esteve a casa destelhada nesta noite. Vizinha, qual é o nome da senhora? Marita do Silva. O que aconteceu na casa da senhora? Qual foi o prejuízo? Aqui foi chuva de granizo. E estava em toda parte, que não é só eu. Foram várias casas destelhadas? Foi. Aqui tem uma porção. As pedras que caíram eram grandes? Era, era grande. Aqui não teve pedra miúda que não destruísse. E foi feio. E como vocês vão fazer para poder passar a noite? Ele me pôs lá na chuva? Fazer o quê? Porque a lona ali não cobriu tudo. Eu queria que vocês entrassem dentro da casa para ver. Não é só aqui, não é ali na Adela, os vizinhanos aí. Não foi bonito isso aí. Eu usou o livro que foi feio aqui. E não dá certo, ele disse que quebrou até carro ainda. Deus, que é isso aí que dá até um medo, imagino. Vamos conversar com o vereador Carlão, que é morador aqui da comunidade do Guaporé. Carlão, quantas casas você tem ideia que foi destruída pela chuva de pedra? Não dá para ter um número exato assim, mas eu acredito que em torno de mais de 40 residências que estão avariadas. E o pior de tudo, que na grande maioria delas, de pessoas absolutamente carentes. E que a situação vai se agravar, porque pelo jeito vai chover, começa a chover nesse momento novamente. E o fato de ter, como vocês verificaram, as casas completamente quebradas, furadas, aonde é com eternite fina, e tem várias dessas casas aqui no distrito do Guaporé. Se chover à noite, a situação vai ser muito ruim. Vocês viram a situação de pessoas doentes, uma menina que está por ter nenê e a casa completamente destelhada. O pessoal da Defesa Civil já foi avisado, eu conversei com eles há pouco. Eles me disseram que amanhã cedo estarão aqui para fazer um levantamento de quantas, qual foi o prejuízo, quantas folhas de drenite quebrou. O que precisava realmente era de uma atitude de emergência, neste momento. A Secretaria de Viação e Obras parece que esteve aí, mas com material absolutamente insuficiente. E a situação aqui na comunidade é bastante preocupante. Eu não sei como é que fazer, eu já tirei até as lonas que estavam cobrindo semente minha aqui para doar para as pessoas, porque não tem como... Mas eu não tenho o suficiente para dar para todo mundo, né? Eu achei que a Prefeitura conseguisse trazer lá para atender pelo menos grande parte das famílias, mas pelo jeito o material que trouxeram foi absolutamente insuficiente. Eu não sei, talvez eles tenham passado em Bandeira e União da Serra, porque nós não temos exatamente uma noção do que aconteceu lá nas duas comunidades, mas lá também o prejuízo foi muito grande. E de repente o material que tinha foi gasto lá nas comunidades do Bandeira e União da Serra. Mas a situação aqui na nossa região, ela é muito preocupante. Vereador Carlos, você já fez um pré-levantamento de quantas telhas mais ou menos seriam suficientes para atender o povo aqui de Iguaporé que foi prejudicado pela chuva de pedra? Eu acredito que mais de duas mil folhas de eternito terão que ser substituídas. Dessas mais de duas mil folhas, eu acredito que pelo menos umas mil e quinhentas serão de pessoas absolutamente carentes e que nós, juntamente com a Prefeitura, com a Defesa Civil, vamos ter que arrumar uma maneira de subsidiar de forma integral essas folhas para essas pessoas, porque elas não têm condição de comprar realmente. Esse é o lado mais difícil, porque as pessoas que tiveram suas casas quebradas e têm condição financeira, amanhã vai tomar já providência. Já tem gente tomando providência, gente ligando para as empresas que vendem material de construção, já estão comprando as folhas de eternito e deve começar a chegar agora à noite para as pessoas que podem comprar. Agora as pessoas que não podem comprar, vai ficar esperando uma atitude do serviço público mesmo. Carlos, além de vereador, você é agricultor. A produção de trigo aí, em fase de colheita praticamente, qual é o levantamento que você faz dos prejuízos? Por enquanto nós não temos como ter uma estimativa, porque nós não sabemos ainda quantos hectares de lavoura de trigo foi destruída. Mas as regiões que têm lavoura de trigo, tipo União da Serra, Bandeira, que tem bastante trigo e o trigo estava todo praticamente em fase de ser colhida, diante dessa situação aí, a perca é praticamente de 100%. Então, tipo assim, não tem como a gente fazer uma avaliação, mas o prejuízo é muito grande para o produtor, realmente um prejuízo milionário. Como imagens de Júnior Cicato, reportagem de Barbosa Neto para o portal Cantu, seu portal de notícias. Júnior Cicato